Olá, turma, tudo bem? Vamos aí fazer a correção da nossa atividade sobre o poema que tivemos o prazer de ter um contato com esta obra de Cecília Meirelles. Alguns dizem aí, ah, professor, é minha parente distante. É, vou acreditar, certo? Vou acreditar, tudo bem? Então, vamos lá. Nossa primeira questão, ela vai tratar justamente, certo? Tivemos a oportunidade de ler, aí tivemos a oportunidade de analisar estrofe por estrofe. A nossa primeira questão, certo? Traz, no primeiro verso, a autora atribui uma força estranha às palavras devido à contradição que elas carregam. Que contradição é essa? Gente, foi perceptível aí que a todo momento ela faz uma contradição. Olha, a palavra, ela é frágil, mas que ela pode ser um aço, ela pode ser vidro, mas pode, ela pode ser, aliás, pode ser uma parede grossa, mas poderá ser uma seda. Então, a todo momento ela faz essas, ela faz essas contradições aí sobre o emprego da palavra. Então, vamos à primeira questão, certo? A contradição. As palavras são frágeis, mas capazes de mudar tudo, ou seja, tem força. Tanto é que uma palavra, como foi visto logo no início do nosso capítulo, certo? Traz essas questões. Uma palavra, ela pode se tornar ideias, ideias, ações, e essas ações poderão trazer frutos bons ou ruins, ok? Vamos à segunda questão. A autora aponta os dois lados da palavra, o positivo e o negativo. Como elas podem ser usadas, certo? Gente, como vocês viram, ela pode ser usada para enaltecer ou para diminuir alguém, ok? Então, vamos aí. Nesse caso, ela utiliza para buscar o sentido da vida, para expressar o amor, trazer o sonho, promover a liberdade dos homens. Ok, gente? Então, a todo momento, ela trazer essa esperança de que o povo iria conseguir liberdade através de alguém que ousou desafiar as forças maiores em busca de liberdade. Mas, infelizmente, sempre há alguém que acaba estragando tudo, ok? Mas, no início, ela traz isso. As palavras foram empregadas desta forma. Três. Em muitos momentos, a autora apresenta as contradições que as palavras carregam, representando-as como ideias opostas. Comprove essa afirmação. Gente, essa afirmação, ela vai ser comprovada a partir de quê? A partir desse trecho aqui. Frágil, frágil como o vidro e mais que o aço, poderosa. Olha aí. Diz que a palavra, ela é muito frágil. A frágil como o vidro, mais que o aço, ela é mais que o aço, poderosa. Ou seja, ela poderá ser muito mais resistente que o aço. Entre verdade e galhofa, ok? Então, vamos lá. Como você pôde observar, lá naquele trechozinho, em tempo, certo? Você pode observar aí o significado desses termos. Galhofa, quedá, retorta, ok? Então, galhofa aí vai ser o quê? Grassejo, risada entre a verdade e um grassejo, ok? Vamos aí à quarta questão. Quarta questão. Em todo poema, a autora enfatiza uma característica das palavras. A fragilidade. Retire do texto expressões que comprovem essa afirmação. Gente, o trecho que enfatiza, uma característica das palavras, no caso aí a fragilidade, será o quê? Sois de vento, frágil, frágil como o vidro, pareceis de tenham seda. Olha aí, dizendo que é uma seda fininha, suave, certo? É um vento, uma aquela, bem fresco, bem tranquilo, certo? Que traz aí uma, um algo, traz a sensação de algo agradável, tá certo? Então, esses trechos aí, confirmam essa fragilidade que são as palavras. Vamos à quinta questão. Então, lá na quinta questão, temos, o texto faz alusão aos espaços por onde a palavra circula. Que espaços são esses, certo? Em todos os locais onde... Quinta questão, perdão. Então, que espaços foram esses? Em todos os locais onde há escritas, está o bico das penas. Isso aí faz uma referência, gente, porque antes as canetas, as canetas que assinavam aí, que eram utilizadas para dar a sentença, certo? Eram aquelas, eram bico de penas, ok? Você pode até observar em algumas pinturas de época ou em algumas descrições, até mesmo em algumas manifestações no cinema, onde a caneta é utilizada no bico de pena. Então, ele faz aí uma alusão a isso, ok? Então, está no bico das penas, no poder judiciário, ou seja, na mão dos juízes, ok? Esses seriam os lugares, os espaços. Então, vamos lá. A sexta questão. O poema faz referência direta a um episódio histórico da história do Brasil, a Inconfidência Mineira, interrompida justamente por causa das palavras de denúncia de um dos membros do movimento. Que consequências as palavras trouxeram aos Inconfidentes, certo? Essa questão, ela é muito fácil, porque todos vocês têm o absoluto conhecimento desse fato histórico, certo? Então, puderam ver que tratos de tortura, prisão, certo? Tudo isso aconteceu aí aos Inconfidentes. Então, vamos às respostas. O que aconteceu a eles? Tortura, exílio, prisão, enforcamento, certo? Ah, professor, mas aí ele foi esquartejado. Não, vamos parar só no enforcamento, tá bom? Sétima questão. Então, como podem ser interpretados esses versos, considerando o sentido total do texto? Duro ferro de perguntas, com sangue em cada resposta. Duro ferro de perguntas, com sangue em cada resposta. Então, vamos lá. A nossa questão. Esses versos aludem a interrogação sobre tortura. Olha aí a maneira como ele foi colocado lá. Ele foi interrogado, foi torturado. A cada resposta que ele dava e que não era a resposta que os julgadores queriam, ele era, ele sofria uma agressão, certo? Então, vamos aí, a oitava questão. A oitava questão. A leitura atenta, a leitura atenta do texto mostra que ele apresenta um tom científico e distante ao analisar o poder das palavras. Gente, ele é científico e distante ao analisar o poder das palavras. Não, não foi isso, certo? Porque traz aí, traz de uma obra literária. Vamos a B. Emocionado, apoiando a justiça feita pela sentença do enforcamento. Nada disso. Tanto é que isso trazia até um desconforto na época. Nesse caso aí, uma independência que estava em andamento, ela foi interrompida. Então, não trata-se de emocionado ou contente devido à sentença. C. De lamento pelo poder das palavras, o uso para prejudicar os homens. Exatamente, certo? Como foi dito, as palavras, elas podem ajudar ou prejudicar. Nesse caso, elas foram utilizadas para prejudicar e derrubar um movimento. Então, será o nosso item C, certo? O item correto é o nosso item C. Vamos à nossa última questão. Em relação à ideia de perdão e condenação, o poema demonstra que a palavra trouxe o perdão para um e a forca para outros. Gente, não trouxe o perdão para um e a forca para o outro, não. Porque eles foram presos, outros foram exilados. Então, não teve perdão para ninguém, não. Certo? Trouxe o perdão e livrou o homem da forca. Não, não aconteceu isso, certo? Teve gente na forca, sim. Não foi usada para pedir perdão. E por isso, o homem não foi enforcado. Olha, ela foi utilizada para pedir perdão, mas isso não evitou o enforcamento, não. Certo? D. Poderia trazer o perdão, mas trouxe o enforcamento. Então, gente, não na questão é o nosso item correto. Então, é isso. Chegamos ao final da nossa correção. Espero que todos vocês tenham acertado. Diante do que nós conversamos no nosso encontro online, estava muito claro que vocês iriam obter êxito na resolução desta atividade. Tudo bem? Gente, é isso. Terminamos a nossa correção. Até a próxima aula. Tchau.